Galera do Rio de Janeiro, beleza? As coisas não param e ficaram muito preocupantes e ao mesmo tempo boas aí no Legends, tá galera? Porque, vamos lá galera, o Legends recebeu uma atualização agora e não é uma atualização rotineira galera, foi aquela atualização que nós temos que entrar na Play Store, tá? E não só isso, Brolin Armageddon volta agora para ser summonável, tá? E, como vocês podem ver aqui, ele está de volta, o monstrão. Não só isso galera, temos esse outro banner aqui, tá? Que é de uma Future, tá? Praticamente, é God Key e Future ao mesmo tempo. Galera, God Key e Future. Eu ia deixar para falar disso aqui em um vídeo próximo, mas não tem jeito galera, já estou recebendo várias mensagens, tá? O que acontece galera? O pessoal está tendo uma outra linha de raciocínio, tá? E assim, eu vou pela linha de raciocínio também que o meu amigo está acreditando junto com outro pessoal. O que acontece? Galera, tivemos uma atualização. Não hypen, tá? Não hypen. Eu só vou passar para vocês o que o pessoal está comentando. Não hypen. Tivemos uma atualização com a Play Store. Com isso galera, o Toshi pode ter novamente colocado a linha de código da Unique Gaud de Glass Time aí, tá? Então calma, ele pode ter colocado novamente. E pode ser que o nosso próximo personagem possa, talvez, não é certeza, ser um Fiusa. A comunidade está mais crendo na mecânica Switch entre Black e Zamasu. Mas galera, conversando aqui com o meu amigo, mais um pessoal num grupo, eles falaram assim, cara, já está vindo um Black Zenkai. E nós já estamos um Zamasu Gatai aí grátis. Não é provável que vai mandar outros Zamasu e outro Black, ainda que seja Switch. A maior probabilidade é um Vedito Blue estar chegando. E galera, eu não acredito de jeito nenhum que vai chegar um Ultra agora. Porque um Vedito Blue a gente já tem LF. Então galera, o que pode acontecer... Olha só, o Toshi está mandando muita Trap. Temos essa Trap aqui, desses camaradas aqui. E temos a Trap do Brolin Armageddon. Se o Toshi está mandando esse monte de monstro Trap, galera, é que o que está vindo na segunda parte agora é monstruoso. E pela linha de raciocínio do meu amigo, do pessoal lá do nosso grupo, Pensa bem, é bem provável que nós venhamos a ter Goku e Vegeta, Blue, Switch e talvez Fusion em Vedito. Usando finalmente a Unique Gaud de Glass Time. E finalmente a carta dupla sendo usada. Não hypem, galera. Isso aí é uma coisa que a gente está teorizando e conversando lá. Mas galera, tem todo o possível disso acontecer. Não vem um Ultra agora de jeito nenhum. Um Ultra fica pouco tempo. Nós estamos no começo do mês. Então galera, com essa atualização aqui, já é 100% de certeza. Reveal and Stuff na próxima terça-feira. Já se preparem as suas gemas. Não caiam nessa Trap. Parem as suas Samus. Conselho do Tio. Parem todas as suas Samus. O que está vindo é radical, galera. Vai vir coisa monstro aí, tá? E assim, galera. Eu estou crente. A comunidade está achando que é um Black, um Zamasu, Switch. Mas eu acho que eu vou pela linha de raciocínio do nosso grupo e do meu amigo aqui, galera. Acho, não hype-em, que a grande possibilidade de Goku e Vegeta Blue, Switch e Fusion em Vegeta Blue, galera. Ele entra tanto o God Ki quanto o Future. Zamasu e Black são inimigos dele, galera. Então eu acho que nós estamos prestes a receber essa mecânica. Galera, o jogo precisa dessa mecânica. Ele precisa dessa mecânica. Precisa de uma mecânica nova pra salvar. E nós já comentamos muito disso. Lembra, galera, que o Toshi inverteu tudo por causa do que aconteceu lá do nosso estagiário. Que até sumiu por enquanto. Mas já já o camarada aparece aí. Porque com essa novidade aí já já ele solta alguma bomba. Mas, galera. Cara, se der certo, mano. Vai ser muito complicado. Porque a maioria está sem gema. Chegar uma mecânica monstra dessa com o Vegeta Blue. E sabendo tanto que nós sabemos que o Toshi ama um Vegeta. Se preparem.